É galera, está chegando ao fim a Expert XP 2023. Hoje acabamos de terminar com o Tom Brady o dia 3 desse evento tão magnífico que é a Expert XP. Eu defino esse terceiro dia com a palavra conexão. Foi um dia que também as palestras foram muito boas, mas eu tirei boa parte desse dia para me encontrar mais ainda com todas as pessoas que eu queria falar, conhecer, encontrar velhos amigos. Eu tenho muitos amigos que eu fiz nos eventos, a gente vai, se encontra todo ano e felizmente nem consegui falar com todo mundo que eu gostaria. Mas esse dia foi especial por isso, para encontrar as pessoas, conversar, fazer networking, trocar muitas boas práticas. Tenho ótimas boas práticas para compartilhar com vocês nos próximos dias, nos próximos meses, tudo do networking feito aqui na Expert XP. Nós tivemos palestras boas, palestras que talvez não foram propriamente todas sobre mercado financeiro, né? Tivemos políticos falando. Eu, como comentei, não gosto muito de resumir a palestra dos políticos porque eles acabam falando um pouco só o que a gente quer ouvir. Mas muitas pessoas criticaram, né? Eu postei foto do Fernando Haddad, por exemplo, aqui falando. Mas pessoal, em um evento de mercado financeiro é preciso ter um ministro da fazenda, né? Um ministro que toca a nossa economia. Aí eu culpei quem escolheu, né? O presidente que escolheu ele. Mas é importante ouvir, é importante entender o que está acontecendo. Até para a gente passar maiores informações, melhores informações para os nossos clientes. E, de longe, a palestra que eu mais gostei foi com o Tom Brady. Ele é meu maior ídolo no esporte. Gosto muito de futebol americano. E ele é uma inspiração para mim. E não só no esporte, mas eu li o livro dele algumas vezes. Que ele fala do método, né? Tom Brady. E esse livro me inspirou a melhorar muito a minha saúde. Eu melhorei muito a minha saúde pela inspiração do Tom Brady. Eu, até depois de implementar, né? Muita coisa que eu aprendi também com ele. Perdi mais de 10 quilos. Então, tive uma melhora na minha saúde absurda por causa dele. E eu acho que ele passou muitas coisas que servem para os assessores de investimentos. Ele falou, gostei muito de algumas coisas que ele falou. Como, por exemplo, no final do dia, é você contra você mesmo. A gente, às vezes, principalmente vem em eventos como esse. Que tem ranking, melhor escritório, melhor assessor, melhor isso, melhor aquilo. Eu vejo que muitas pessoas, às vezes, ficam olhando o próximo. Olhando o outro. Olhando alguém, em vez de olhar para si mesmo. E o Tom Brady falou sobre isso. Ele falou que o segredo dele, né? De um cara que é, pelo menos de estatísticas, de números, o maior vencedor do esporte, né? Ele tem sete Super Bowls, né? Que são os finais do futebol americano. Mais do que qualquer time, por exemplo, ele tem. E o segredo dele é... Ele tem o objetivo dele, que é ganhar o campeonato. Mas ele tem a meta pequena dele. As tarefas diárias. O dia a dia dele. Que ele segue rigorosamente. E é isso que faz o cara chegar lá. Para quem não conhece a história do Tom Brady, ele foi draftado. Draftado é o seguinte, né? Nos Estados Unidos, os caras fazem tipo... Eles escolhem 200 calouros, né? Universitados por ano, para jogar no futebol americano. E o Tom Brady foi escolhido em 199. Então, a história dele é... Ele não era bom. Ele não era o melhor. Ele não nasceu assim. Ele quase não foi escolhido. Ele quase não foi jogador. E ele só entrou como titular no time dele. Porque ele entrou como segundo, né? E ele só pegou a titularidade. Porque o principal machucou o dedo. E ficou impossibilitado de jogar. E aí sim, ele virou esse fenômeno que ele é. Então, ele é um cara que sempre fala que ele tinha tudo para dar errado. As coisas não estavam ganhas para ele. Não estavam fáceis para ele. Mas com a disciplina, com a consistência. Ele foi lá e fez acontecer. E virou quem ele é. Eu acho isso muito inspirador. Porque mostra que independente de onde você esteja. Independente de quem você seja. Não sabe nada de mercado. Não tem networking. O escritório não te ajuda. Você faz tudo sozinho. Cara, dá para você conseguir o resultado que você quer. O resultado que é importante para você. O resultado que vai mudar a sua vida. E não de outras pessoas. E não o objetivo de outras pessoas. E não o que outras pessoas querem. Então, foi um prazer para mim estar tão perto de alguém que eu admiro tanto. Eu acho que essa é a magnificência desse evento. Você encontrar tantos nomes importantes. Falei com o Luiz Alves, Breda, da Alasca. João Braga, novamente. E muitos outros nomes. Depois eu vou postar mais aqui. Depois eu vou falar mais sobre isso. E eu quero agradecer principalmente você. Que acompanhou de longe. Não pôde estar aqui. Esse ano. Mas ano que vem. Escreve aqui embaixo. Eu vou estar na Expert XP 2024. Eu vou estar, com certeza. E você? Escreve aqui embaixo. Eu quero te ver. A gente vai se conhecer, se a gente não se conhece ainda pessoalmente, em 2024. Todos vocês que me viram aqui pessoalmente. Queria agradecer pelo carinho imenso. Por todos que me encontraram aqui. Elogiaram o trabalho. Falaram que gostam do canal. Conheci vários espartanos também. De coração. Muito, muito, muito obrigado. Pelo carinho de vocês. Vocês não sabem como é importante. E como isso me ajuda. Me deixa tranquilo. E vai fazer eu trabalhar ainda mais. Para que vocês tenham mais sucesso na carreira. Obrigado. Um abraço. E vamos para cima. Que a gente está só começando. Expert XP 2023.